Pronto, agora deu. Eba! Ai, esses trenhos de computador é um problema, né gente? É um problema, mas agora deu. Agora tá gravando, tudo certinho. Thank God! Então ó, 95, número 3. Vocês estão ligando aí as palavras nas figuras. Que figura, professora? Cada palavra é um verbo. Então cada palavra tá falando uma ação que vai acontecer. Que tá acontecendo, né? Uma ação de cada figura aí. Professora, eu já liguei uma. Já ligou? Pode ligar as outras. Eu já liguei o flying no papagaio aqui, na pipa. Isso. O que que fly? O que que voa? O papagaio. Quando a gente vai ouvir áudio, eu sempre falo com vocês. Listen. Eu já marquei o outro. Escutar. Riding, eu marquei. Eu liguei no core. Qual que ligou? Listening. Acerto? É listening? Listening to é o das notas musicais, né? Não, tô falando, tô falando do riding, no core, no cavalo. R, I, João. Reading. É com I. Tá certo? Tá. A gente já vai corrigir. O com I é o do cavalo. O com E, R, E, A é ler. Viu, gente? Os dois são muito parecidos. O som é mais parecido. Eu já marquei. O do R, A. Play. 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 Esses verbos são muito importantes. Para as ações, né? Para a gente entender qual verbo a gente vai usar com cada um. Porque o inglês não é difícil, mas tem umas coisas que são muito específicas. A gente tem que saber como é que usa. Tá difícil, gente? Não? Rana, você ligou a câmera, mas você desligou. João também. Hum. Gabriel também. Liga aí para a Tietchan ver os estudantes dela. Aí, garoto. Essa blusa sua é de avião, João? Deixa eu ver. Essa blusa aqui mesmo? É. Não, é de shark. Ah, é shark. É porque eu vi a barbatana para cima assim. Achei que era a asa do avião. É o shark. Ah, muito bom. Muito bom. A Júlia também, Júlia. Júlia, Vitória. Você desligou a câmera e desligou. Ah, garota. Ai, sim. Ela está de jeans jacket. Né, Ju? Não, Ju. Deixa eu te ver. Ju, deixa eu te ver. Pronto, gente. Oi, João. Professor, eu estou com uma dúvida aqui sobre qual dessas... Sobre qual... Qual dessas que sobrou para mim? Essa que sobrou foi... Painting, watching, imagine, ou playing? Play. Então, vamos lá. Eu estou com uma dúvida. Eu estou com uma dúvida. Nicole marca no bolo. Calma. Vamos fazer e vamos eliminar o bolo. Vamos deixar o bolo por último. Painting. Lembra que eu falei... É muito gostoso. É. Lembra que eu falei do painting, que parece com o quê em português? Dessas que estão aí. Ah, ele foi apertar e apertou para usar isso. Qual que parece, gente? Paint. Qual que parece desses aí? Professora. Ô, João, eu vi. Você apertou e caiu. Não tem problema, não. É. O que eu tenho que... Parece. Parece com pintar. Então, qual que deve ser que você vai ligar? No quadro. No quadro, garoto. Muito bom. Porque o quadro é uma pintura. Painting, pintar. Ó. A Hannah pôs o efeito lá do fundo de ficar embaçada. Parece que ela está voando. Parece que a Hannah está flying. Floating, na verdade. Né, Hannah? Não parece que você está numa nuvem? É muito engraçado. Eu já viajei de avião uma vez. Você já viajou de avião. É legal ver a nuvem de cima, né? É, só que eu tenho um pouquinho de medo de avião. Não, João, mas é rapidinho. Ô, João. Porque pode embrulhar a barriga, né? Porque eu não gosto de vomitar. Ou... Mas é que embrulhar a barriga... João, embrulhar a barriga pode ser no carro também, não? É, também dá pra fazer isso. Agora, o que eu tenho medo é que esses acidentes de avião que fica... Eu tenho muito medo quando eu fico sabendo que tem acidente de avião. Não, mas olha só. O avião tem problema, né? Mas ele é mais seguro até do que o carro. Tem mais acidente de carro do que de avião, às vezes, dependendo do lugar. Não é? Oi, Hannah. Eu não... Eu não achei o planning e nem o... Máquina. 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 Então, vamos corrigir. Ô, professora... O Gustavo tá chamando o João. Oi. Olha lá, o Gustavo falando. O que você falou, Gustavo? É, sabe, João, que é a mais segura andar de avião do que andar de parque? A primeira é o avião. Viu? Eu não tenho medo de avião. Não. O problema do avião é só na hora que ele tá subindo e depois na hora que ele tá descendo. Quando ele tá lá no alto, a gente não sente nada. Parece que ele tá aqui, ó. Parece que ele tá aqui. Eu prefiro muito mesmo do carro da ponte do que o avião. A Isabela, olha que legal que a Isabela falou, ó. Tem que pensar positivo. Ô, professora. Oi. Pra andar de avião, eu tenho que segurar a mão do meu pai, que ele tem medo. Você segura a mão dele? Meu pai, meu avô e minha avó. Você segura a mão... Como é que você faz, Gabriel? Com três mãos pra você segurar? Não, eu não sei. Porque, às vezes, eu viajo com um, né? Aí eu tenho que segurar a mão de um. Aí o outro não tem medo. Minha mão não tem medo. Aí eu tenho que segurar só a mão do meu pai, né? Ah, entendi. Tem uma outra mão pra te ajudar também. Entendi. Então vamos lá, terceiro ano. Aqui, ó. Vamos lá. Flying a gente ligou aonde? No papagaio. No papagaio. Na kite. Então, ó. Flying é voar. Voando. Então, ó. Todos esses verbos aqui, eles estão com ing no final, ó. Ing, 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 ing. Professora, o que é esse ing? É o verbo fazendo, comendo. Então, são ações que as pessoas ainda estão fazendo. Então, a gente fala assim, ó. Ação continuada. Verbo continuous em inglês que a gente fala. Como assim, professora? Agora, o que que tá acontecendo? Eu estou falando, vocês estão assistindo, vocês estão fazendo. Então, são coisas que a gente tá fazendo agora. Se a gente tá fazendo, a gente ainda não terminou de fazer. A gente ainda está fazendo. Então, são ações de coisas que a gente ainda está fazendo, tá? São ações continuadas que a gente fala. Então, flying, voando. Painting, pintando. Então, a gente vai ligar aqui no... Na paint, na pintura, no quadro. Watching é assistindo. Então, aonde a gente vai ligar o watching? Na televisão. Na televisão. Watching TV. Watching TV. Vamos deixar esse making aqui. Listening to. Escutando a... Olha o exercício 2. O exercício 2, na mesma página. Ele fala assim, ó. Listen and say. Então, escute e diga. Listening to. Então, é escutando. Então, a gente vai ligar o listening to aonde? Nas notas musicais. Nas notas musicais. Listening to. Oi. Professor, eu sei qual que é o playing. O que tá em cima do... A palavra que tá em cima do bolo, eu não sei qual que é. Calma, a gente vai chegar lá. Vamos indo. Daqui a pouco a gente chega lá. Riding. Riding. É o que eu falei. É como se fosse pilotar. O que a gente pilota? Alguma coisa que a gente sobe em cima. O que a gente sobe em cima pra andar? O horse, a motorcycle, a scooter, a bike. Hã? Horse. 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 Muito bom. Então, ó. Riding é horse. Aqui, nesse caso, é o horse. Mas se tivesse uma motorcycle, se tivesse uma scooter, podia ser também. Tá? E reading é ler. Então, reading a gente vai ligar no book. Livro. Isso. Aí, agora temos dois. Dois desenhos e duas palavras. Making, fazendo. Playing, brincando. Qual que a gente vai ligar no cake? João, qual que você ligou no cake? Manging. Making. Então, ó. Fazendo um bolo. Chocolate. Chocolate cake. Isso. E playing, brincando. Com a? Sand. A areia. Isso. Então, ficou assim, ó. Então, ficou flying. Flying na kite. Flying na kite. Painting na... Painting. Como é que fala? Painting. Picture. 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 Isso. É. Watching na TV. Uhum. Manging no cake. Isso. Listing to. Nas notas musicais. Ride no corn. É. Rating. É onde que tá? Brincadeira. Aqui, João. Aqui, ó. No book. Isso. E playing na areia. Muito bom. Então, ficou assim o de vocês, ó. Tá? Então, esses aqui são os verbos das ações. Quando a gente faz essas coisas. Quando a gente paint. Quando a gente play. Quando a gente write. Tá vendo? Então, esse daqui é o 3. Dá 95. Então, agora vamos voltar no 1. Posso passar aqui, gente? Todo mundo anotou? Tem alguém anotando ainda, meninas? Mais alguém? Ninguém falou nada. Eu vou passar, hein? Não. Não. Não? É pra eu passar ou não é pra eu não passar? Pode passar. Passar. Pode passar. Tá. Então, vamos voltar no 1 agora. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele coloca um áudio pra gente. Pra gente poder... É... Responder aí o que ele pede. Ai, ai. É, ele fala assim, ó. Look, observe and draw lines e desenhe linhas. Das figuras até as frases. Depois, escute e numere. Então, calma que nós vamos fazer essa daqui juntos. Deixa eu ver como é que eu fiz. Ah, tá. Coloquei só os números. Então, vamos fazer assim, gente. Vamos colocar uns números aqui que eu acho que faltou. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na frente de cada frase. Que eu acho que vai ser melhor se a gente colocar um número no quadrinho do que se a gente ficar arriscando e depois pôr o número. Acho que vai ficar muito ruim de ver. Então, vamos colocar um número aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E a gente escuta as frases e coloca certinho aqui no quadradinho o número. Tá? Então, esse é o áudio 35. Pera aí. Aqui. Oi. Eu tinha ouvido você falar que era áudio 21? Não. 35. Aqui, ó. 35. Tá? Então, ele fala assim, ó. A gente vai ouvir só pra vocês ouvirem mesmo. Porque ao olhar aqui, vocês já sabem qual que é cada uma, né? Mas vamos prestar atenção na pronúncia, tá? Então, ó. Swimming is fun. Nadar é divertido. Playing tennis is difficult. Então, jogar tênis é difícil. A carinha deles, ó. Tá tímis. Dancing is great. Então, dançar é ótimo. Playing baseball is boring. Jogar baseball é entediante. É o que eu falei com vocês. Um jogo gasta umas 5 horas e na maioria das vezes nada acontece. Então, é boring mesmo. É muito entediante. Então, vamos lá. A gente vai ouvir. Mas aí vocês já podem ir numerando, ó. Colocaram 1, 2, 3 e 4. E aí, podem colocar nos quadradinhos. Então, vamos ouvir só para a gente treinar a pronúncia. Deixa eu colocar aqui no celular para vocês. 5. 1. Look and draw lines from the pictures to the sentences. Then listen and number the pictures. 1. 1. Swimming is fun. 2. Playing baseball is boring. Peraí, gente. A professora confundiu. Esse daqui é o 1. Ah, não. Deixa assim. Peraí. Deixa eu ver como é que esse livro doido fez. É. Ai. Ele não colocou as frases na ordem, não. Não pega a borracha aí, gente. Desculpa. Então, ó. 1 é swimming is fun mesmo. Aqui. O 2 é a frase do beisebol, ó. Playing baseball is boring. Aqui que é o número 2. O livro que fez assim, tá? Por mim, seria 1, 2, 3, 4. Porque esse livro, de vez em quando, ele viaja aí na maionese. Então, ó. 1. Swimming is fun. 2. Playing baseball is boring. Então, vocês vão colocar o 2 aqui. Depois, o 3 é o playing tennis. E o 4 é o dance. Então, deixa eu colocar também. Pra vocês olharem, ficar certinho. Então, ó. Esse daqui é o 1. Esse daqui. L2. Esse daqui. L3. Arrgh. No. Esse daqui. L4. Então, enquanto vocês anotam aí, eu vou colocar para a gente ouvir. 1. Swimming is fun. 2. Playing baseball is boring. Espera aí só um pouquinho. 3. Playing tennis is difficult. 4. Dancing is great. Dancing is great. Olha lá, ela está dançando inclusive balé. Está vendo, gente? Então, era só para a gente colocar as frases na ordem que as crianças falam. Tanto que aqui, na playing tennis, a gente ouviu duas vozes, né? Que são as duas crianças que estão playing tennis. Aí, aqui embaixo, no número 2, ele fala justamente isso. Ele mostra para a gente os verbos nessa ação continuada, no present continuous. Flying a kite is difficult. Então, essa daqui seria assim, ó. Empinar a pipa é difícil. Dancing is great. Dançar é ótimo. Está vendo? Então, são as frases com ing. As palavras com ing. Manu, conserta para ficar assim, ó. Porque é assim que o livro pediu para fazer. Troca aí os números. É rapidinho isso daqui. Ô, professora. Oi. Eu entendo que eu vou marcar. Se empinar a pipa é difícil. Quem está entendo é empinar a pipa e dançar ao mesmo tempo. Não é? Ele achou, Enzo, que ele já sabia fazer um bem. Aí, ele falou assim, vou juntar com esse outro aqui. É igual esse pessoal de vez em quando a gente vê na televisão que a pessoa, às vezes, faz o bambolê bem. Aí, ela pensa assim, ah, vou descascar uma banana. Aí, ela faz o bambolê e descasca uma banana. Ela faz o bambolê e corta alguma coisa. Eles vão tentando fazer mais coisas juntas para ver se eles conseguem. Mas, não dá muito certo, não, né? Aqui. Não dá muito certo. Beleza aqui, gente? No número 1. Todo mundo anotou esses números estranhos aí que o livro pediu, fora da ordem? Yes? Yes. Deixa eu até salvar aqui, ó. Para fazer depois com a turma da tarde. Prontinho? Então, ó, na aula passada, eu fiquei de passar a música para vocês da 94. Música 2 da 94. Aqui eles só falam os esportes, né? Eu vou tocar para a gente poder treinar a pronúncia. E aí, ó, para não ficar duas músicas hoje, na página 96, ele também pôs uma música. Então, essa música da 96 a gente vai ouvir na próxima aula, tá? Então, eu vou ouvir da 94 hoje e da 96 na próxima aula. Oi? Eu quero que chegue na hora. Peraí. Peraí, o Enzo falou. Enzo? Eu quero que chegue na página 98. Oito. Oito? O que que tem na 98? Nem sei, Enzo. Ah, é na história? Aqui. É. Próxima aula a gente chega aqui, você vai ver. Próxima aula a gente chega aqui. Vamos lá, gente. Ouvindo a música da 94. Só seguir aí, ele vai falando o nome dos esportes e depois ele fala, ó. Então, lots é sempre muito, tá? Muito, muito, muitas, muitos esportes para poder brincar. Tênis, badminton, let's play them all today. Vamos jogar todos eles hoje. Today é hoje. Ping pong and track and field, that's great fun. Então, ping pong e a corrida, né? Aqueles esportes de campo que eu falei com vocês de corrida, de corrida com barreira, de corrida rápida. É muito divertido, não se esqueça. Vamos nos unir, vamos nos inscrever em um clube hoje. Vamos nos inscrever em um clube, em um clube, oba! Aí ele coloca muitos esportes para brincar, vamos brincar de todos hoje. Depois ele fala a mesma coisa. Então, vamos ouvir essa song, que é, na verdade, a 34. Students book, page 94, 2, listen and chant. Soccer, basketball, lots of sports to play. Tênis, badminton, let's play them all today. Big pong and track and field, that's great fun, don't forget it. Let's join a club today. Let's join a club, hooray! Big pong and track and field, that's great fun, don't forget it. Let's join a club today. Let's join a club, hooray! Ah, que bonitinha a bateria. Se não for uma música, né? Foi só as pessoas cantando. Cantando assim, sem música muito no fundo. O que eu ia falar com vocês desse pedaço? Ah, esse barulho que foi, essas coisinhas, é porque vocês já devem ter visto em algum jogo de futebol, alguma coisa. Ficam umas bandas, né, tocando, que tem as torcidas, né? Quando tem esses esportes, tem essas torcidas. E nesses filmes que a gente vê dos Estados Unidos aí, do Canadá, a gente vê realmente, não é? Aqueles líderes de torcida lá gritando e uma banda tá se tocando. Então, eu acho, só um pouquinho, eu acho que essa batida que eles estavam fazendo era imitando essas bandas que ficam torcendo quando as piscolas estão jogando. Oi? Eu já vi esse negócio em dois lugares. O primeiro lugar que eu já vi foi na televisão no estádio. Uhum. Futebol, né? O segundo lugar que eu já vi foi lá no meu videogame, porque eu tenho um jogo de futebol. Aí, toda vez que eu faço um gol, na verdade, demora um pouquinho pra eu fazer isso, mas quando eu faço um gol, os caras ficam tudo pulando no meu personagem. Ah, comemorando. É, mas aí dá pra ver. Oi, professora. Oi, Gabriel. Não, 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 não. É. Peraí, Enzo, já te chamo. Fala, Gabriel. Eu também já vi videogame. Não é aquelas bandas tocando? Fazendo o barulho no fundo. O bonequinho vem tudo em cima, faz uma filha, parece que o outro bonequinho que tá no chão não consegue respirar. Aí eu falo, cadê o bonequinho? Sumiu o bonequinho. Mas isso acontece nos jogos, Gabriel. Isso acontece nos jogos também. Quando o time fica, às vezes, alguns jogos sem fazer gol, ou às vezes o jogador é novo e chegou no time aquela vez, quando ele faz o gol. Uma coisa que eles adoram fazer aqui, né? Dá uns tapas na cabeça, assim. Não. Aí passa, todo mundo dá uns tapas na cabeça. Oi. Mas eles se jogam de cara na terra e vai deslizando. Não, mas na grama... É, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado pra ver se a grama não corta. Oi, Enzo. Aqui. Eu já vi isso no estádio. Tipo, aí ficou, tipo, praticamente do meu lado. Tá vendo? Você é atleticano, né, Enzo? Não. Não? Ah, essa é cruzeirense. Você tava com a voz do Cruzeiro na outra aula. É porque tem os nomes das... Tem os nomes das bandas que tocam com os times do Atlético. Eu acho que é Charanda, do Cruzeiro. Eu não sei. O melhor é o meu pai me contando. Porque ele e minha mãe eram da nossa azul lá atrás. E meu pai já foi lá atrás do voo. Então, a gente ficou no meio. Mas a mãe era nascida. Aí, o que aconteceu? Meu pai, ele tropeçou e foi rolando. Tadinho. Junto com a minha mãe. Junto com a sua mãe. Ele levou ela, Enzo. Ele tropeçou e levou ela. A minha mãe tropeçou e segurou no braço do meu pai. Ah, foi o contrário. Aí, eles foram caindo na escada? É. Ô, meu Deus. Machucaram. Eles falaram que vocês machucaram. Não sei. Deve ter ralado um pouco, né? Só sei que a minha mãe tava gravando pra mim. Ih, o Enzo rolou a escada também, gente. Ele tá falando aí que foi o pai e a mãe dele. Mas ele também rolou a escada. Não. É porque antes, Enzo, não tinha. Porque hoje, por causa da Copa, eles colocaram as cadeiras nas escadas pra gente sentar. Mas antes era só a escada que a gente sentava. Então, nossa senhora. O Enzo rolou a escada, gente. Ô, professor. Oi. Aqui, deixa eu te falar. No clássico, cruzeiro e atlético, eu entrei no jogo. Só que meio que o cruzeiro deu de 3x0 no galo. Ah, a última vez que você foi, você entrou com os jogadores? Foi, é. Aí, é. Não, a última vez que eu fui, não. A última vez que eu fui, foi quando o cruzeiro perdeu, eu fui com o Palmeiras. Ah, tá. Legal, Enzo. Você entrou no chão. Calma, Enzo. Daqui a pouco a gente continua. Vamos só terminar isso aqui, ó. 97. A 96 é outra música. Eu joguei a música pra sexta-feira, pra não ficar muita música hoje. Essa música que a gente vai precisar, porque a gente vai ter que fazer uns exercícios do preto e branco com ela. Então, na próxima aula, a gente vai ouvir essa música. Agora, a gente vai passar pra 97. A 97 também é de numerar, de acordo com o que a gente vai... Só um pouquinho. De acordo com o que a gente vai ouvir, tá? Então, prestem atenção. Aqui a gente tem as duas crianças swimming, tá? Aqui a gente tem uma falando do soccer e a outra também. Só que ele like, ele gosta. Ela don't like. Ela não gosta. Tá vendo que tem um X aqui, ó? Aqui a gente tem os dois falando de track and field, provavelmente. Não tá arriscado, então os dois like, os dois gostam. E aqui, falando do ping-pong, ela like e ele don't like. Então, vamos ouvir a ordem que eles vão falar e vamos colocar aqui do 1 ao 4. Vamos colocar aqui, já já eu escuto vocês. Vamos lá. É o áudio 39, esse aqui, ó. Então, ó. O que você gosta de brincar, de jogar, Tom? Ela pergunta pra ele. I like track and field. Me too. Aí, ó. I like track and field. Então, esse daí a gente vai colocar o number one. Aí ela falou me too. O que é esse me too? Eu também. Me too. Foi isso aqui que ela falou, ó. Me too. Me too. Então, aqui já foi o contrário. Ele perguntou pra ela. What do you like play? Do que você gosta de brincar, de jogar? Ela falou, I like ping-pong. Ele falou, I don't. Eu não. Então, esse aqui é o number two. Vamos ouvir o three. Three. Mark, what do you like playing? I like swimming. So do I. Então, ó. Pra gente concordar com a pessoa, a gente pode usar duas formas. Me too. Eu também. Ou so do I. Que também significa eu também. Só que são duas formas diferentes de falar. Então, pra concordar, a gente pode usar uma das duas. Eu tava olhando e eu achei que era tudo o mesmo menino. É a mesma menina com meninos diferentes da cor do cabelo. Quer dizer, esses dois aqui tem a mesma cor de cabelo. Mas esse daqui é um azul. Sei lá, era um preto que ficou azul. O cabelo dele. Fiquei um menino blonde. Então, como é que ficou? Aqui ficou qual o número, terceiro ano? Esse aqui do swimming. Alguém fez? Professor, eu não entendi. É a ordem que eles falaram. A gente só colocou o número da ordem que eles falaram. Três, quatro, um, dois. Muito bom. Três, quatro, um, dois. Eles estavam conversando. Vocês viram? A menina ficou perguntando pros meninos. Pra cada hora um menino. What do you like playing? Que esportes você gosta de brincar? Aí ele foi e falou. Aí ela falou, I like track and field. Aí ela falou, me too. Eu também. Essa foi a primeira frase. Depois ele perguntou pra ela. What do you like playing? O que você gosta de brincar? Aí ela foi e falou, I like ping pong. Ele falou, I don't. Eu não gosto. Essa foi a segunda frase. A terceira frase. Ela pergunta pra ele. What do you like playing? Ele falou, I like swimming. Eu gosto de nadar. Ela falou, me, so do I. Eu também. Quantas horas tinha acabado? Agora, já acabou. E aqui na última, ele falou que like soccer. E ela falou, I don't. Então, foi a ordem das frases que a gente anotou os números aqui em cima. Tá? Então, ficou na página 97. 3, 4, 1 e 2. Tá? Na próxima aula, a gente lê esse quadrinho aqui. E aí, ó. Enzo, o que você queria? Próxima aula já é a nossa next story. Tá bom? Aí na aula que vem, eu volto ali na 97. Se alguém não conseguiu anotar, eu volto nela. Não tem problema, não. Tá bom? Um beijo, terceiro ano. Good morning. A gente se vê na Friday. Bye, bye. Bye, bye, professora. Professora. Oi, João. Sabe por que que... Sabe por que que... Bye, bye. É Friday. Ah. Porque na sexta é Black Friday. Ah. A Black Friday não é... Eu acho que não é essa sexta ainda, não, João. Mas é isso mesmo. É a sexta-feira de... É em inglês por causa da Black Friday. É. O nome é Black Friday. E Friday é sexta. Isso, exatamente. É justamente na sexta, depois do tempo possível. É, quando eu for. Certinho, João. A Bela tá falando pra ter paz e amor aqui no Jetson, porque... Só porque eu falei que era atlético, que não era cruzeiro. Ela é cruzeirense, Bela? Você é cruzeirense. Ela é cruzeirense. Ela tá falando que é atlético, que é... Isso mesmo, Bela. Paz e amor. Ela é forte. Aí eu tô escrevendo no chat, falando que é atlético, que é forte. Ela tá falando agora que é paz e amor que tem que ter. Mas tem que ter mesmo. Ela tá certa. Sem briga. Sem briga. Tá bom. Né? Beijinho, João. Até sexta. Tchau, Bela. Tchau, Raninha. Arthur, Davi. Bye, bye. Tchau, tchau, Gabriel. Até sexta-feira. Tchau, Júlia Tainá. Tchau, Prô. Tchau, até sexta-feira. Bye, bye, teacher. Bye, bye, lindeza. Tchau, professora. Bye, bye. Professora, vai ter para casa. Não tem para casa, não. Ah, tá. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, lindeza.